Bom dia, bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar daquelas mentes aceleradas. A mente acelerada é uma situação que coloca muitas pessoas com dificuldades imensas. Por quê? Porque são muitas coisas que a pessoa que tem a mente acelerada, visualmente e na parte mental, ela vai se misturando com aquilo tudo e no fim ela se desorganiza completamente. Nós temos a mente consciente. A nossa mente consciente é o racional, é o motivo, é a razão. Então eu peguei um copo, deixa eu mostrar para vocês, ele está turvo. Aqui é a mente, então aproveitando ele turvo, aqui são as dificuldades, são as coisas que nós aprendemos no dia a dia, temos que resolver as soluções, os compromissos. Mas olha o que acontece com esses outros problemas que é a parte mais escura, que está no fundo do copo. Quando a gente decide acelerar a nossa mente ou a gente não consegue controlar isso, a gente simplesmente bagunça tudo. Olha como a nossa mente fica. O que era para ser cristalino, ou pelo menos estar mais turvo, agora está denso, está pesado. Nossa mente racional colocou todas aquelas coisas para a gente resolver simultaneamente, ao mesmo tempo, durante o dia ou durante a semana. vai transformar em conflito, vai virar uma confusão imensa. Nós precisamos, uma técnica para isso, é que a nossa mente entende que se a gente pega e a gente cria uma organização, a gente coloca numa agenda, num caderno, num papel, todos os nossos compromissos, tudo que a gente tem que resolver, a mente dá uma aliviada, porque ela sabe que está anotado, ela sabe que está ali, que você vai olhar e você vai por etapas resolvendo as prioridades. Tem algumas coisas que você vai resolver no dia, tem outras que não, mas é um alívio para a mente a hora que você anota e se organiza. Aí a gente faz a pergunta, a gente se organiza? A gente anota nossos compromissos? Então, é uma maneira de você pegar a sua parte racional e colocar ela em descanso, aliviar a tensão, tirar ela da parte densa. Imagina que você está em um carro em alta velocidade e você tem que mudar o trajeto, você tem que fazer uma curva. Tente fazer a curva em alta velocidade. Você vai causar um acidente, porque quando nós vamos mudar um caminho, quando nós vamos mudar uma direção na nossa vida, a gente tem que dar uma diminuída, a gente tem que parar, diminuir essa velocidade, para que a gente possa avaliar como que a gente vai fazer essa curva. Faz sentido? Pois é. E muitas vezes, a pessoa que é acelerada, ela está em alta velocidade e ela faz a curva de qualquer maneira. E ela causa muitos acidentes na própria vida, justamente por quê? Porque ela não parou, porque ela não diminuiu a velocidade. Ela simplesmente, ela se entrega, ela se joga, ela se lança, e seja o que Deus quiser. E seja o que Deus quiser.